Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser tipos, e o tipos vai ser tipos de médico. E se vocês querem assistir, continuem ligados. Bom, gente, esse médico é aquele médico bem bravo. Olá, bom dia. O que que sua filha tem? Hum, sim. Vou marcar aqui nesse papel. O que que sua filha tem? Pro ver depois os sintomas dela. Tudo bem certinho? Deixa eu marcar. Ela tem dor aos olhos, né? Febre. Dor, mais, outra, só. Vamos. Eu posso falar que o que sua filha tem é a HON1. Ela tem a HON1. Ela tem tosse. Eu acho que esse é o começo da HON1. Sim, dor nos olhos, febre, dor nas únicas. Sim, é o começo da HON1. Então, eu vou recomendar aqui um remédio pra você, pra você ir numa farmácia, tá? Ele chama... É... Você vai numa farmácia e sabe você falar esse nome. Eles já vão saber, tá? Eu vou marcar meu nome aqui pra casa, meu número e meu nome, pra você ir qualquer coisa me ligar, tá bom? Então, esse papel vai ficar com vocês, eles não vão pedir na farmácia, então... Só... Como é que é meu nome aqui, ó? Vou ligar... Meu número. Pronto. Aqui meu número já está aqui, é só me ligar qualquer coisa. Quer que eu passe o número daqui do hospital? Tá bom. Prontinho. É só ligar nesse número que vocês já vão te atender. Tá aqui seu papel, ó. Tudo bem marcado, ó. Tá vendo? Tudo bem marcado. Vou tirar aqui. E é só você levar pra cá, meu nome. Vê. Tchau. Esse é o médico brincalhão. Olá. O que a sua filha tem? Ah, deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar aqui nesse papel. Ela tem... Tosse. Tosse. Então, a sua filha está com gripim. Uma coisa que ela vai gostar vai ser, ó... Entrega isso pra ela, que ela coloca a cabeça dela bem aqui, ó. Tá vendo? Que aparece que ela aqui é. Tô. Tô. Obrigado. Tô. Obrigado por ter aceitado. Eu vou passar aqui um remédio. Mas esse remédio é muito bom. Ele chama alívio. E... Eu vou passar meu número pra você ter que me ligar a qualquer coisa de pior, tá? Então, vamos aqui. Remédio. Ele alivia os sintomas e qualquer farmácia que você for, eles vão te indicar... Quer dizer, eles vão te dar esse remédio. Vou passar meu telefone aqui e meu nome, tá? Meu nome é... Aqui, ó. E meu número é... Aqui, ó. É só entregar pro farmácia que ele vai te dar tudo aqui, tá bom? Obrigada. Esse é o médico legal. Ou dizemos a médica legal. Olá. Olá. O que que essa filha tem? Ela tem... Deixa eu marcar no papel aqui, rapidinho. Sabe o que que é? É que viu. Tem um papel... Achei. Tá bom. Marcar nesse papelzinho aqui, ó. Pra você... Se caso perder, é esse papel aqui, tá bom? Não perca. Aqui, eu sei que... O que que esse filho tem? Tem... Tosse... Tosse... Tem... É cliente que chega aqui no hospital. Tosse... Tosse... Isso aqui eu vou dizer que é uma gripe. É gripe. Eu começo, mas... É uma gripe. E eu vou te passar um remedinho muito bom. Que chama alívio. Remédio. E esse remédio você pode... Você tem que... Eu acho que tem... Na farmácia, eu acho que tem o de adulto e o de criança. Você compra de criança. Óbvio, tá? Vou passar meu nome aqui, tá? E meu telefone. Esse aqui eu vou passar do hospital também, tá bom? Tudo bem. Ah! Entrega... Isso... E esses dois aqui, ó. Pra sua filha. Tá bom? Pode entregar isso aqui pra sua filha. Dois pirulitinhos, olha. E uma caixinha. Que quando eu coloco aqui, ele importa lápis. E se você quiser ouvir alguma coisa, né? Usa como é o microfone. Dá pra usar. Obrigado. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.